Tentar hoje tirar o D6 ali com a escavadeira, que ontem a caretinha não deu conta. Tentar hoje tirar o D6 ali com a escavadeira. Tentar hoje tirar o D6 ali com a escavadeira. Tentar hoje tirar o D6 ali com a escavadeira. Tentar hoje tirar o D6 ali com a escavadeira.